Foi o melhor Natal dos últimos três anos. Em relação a 2016, por exemplo, o crescimento nas vendas dos shoppings chegou a 6% segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping. E parte deste aumento se deu a partir de compras a prazo, quando o cartão de crédito é uma das opções. Dependendo da bandeira do cartão, os juros são imensos. Se você está atrasando um dia, dois dias, isso conta muito, né? A questão dos juros. Você tem que gastar de acordo com o que você ganha, né? Se você ganha o X, você tem que gastar menos, né? Pelo nono mês consecutivo, os consumidores que utilizaram cartão de crédito para compras no Natal se enquadraram nas novas regras do rotativo. Estas novas regras tiveram duas metas quando passaram a valer em abril. Reduzir os juros cobrados e evitar que a dívida se torne uma verdadeira bola de neve. Se o consumidor não quitar o valor total num mês ao pagar o mínimo de 15% do valor da fatura, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo banco em até 24 vezes. Com isso, os juros do rotativo caíram de 490,3% ao ano em março, antes da mudança, para 218,3% em novembro, último dado disponível. O crédito rotativo deve ser utilizado sempre em uma situação emergencial. Ele não é um crédito para uso habitual. A partir das novas regras do cartão de crédito e do crédito rotativo, a gente teve uma diminuição significativa em relação às taxas de juros. Então, o acesso ao crédito ficou relativamente mais barato. As pessoas têm acesso a financiamento, podem hoje buscar a compra de um carro novo, a troca, possivelmente, de um imóvel, pagando juros um pouco menor. Isso passa a ser um benefício para a população brasileira. A tendência para 2018 é uma estabilidade político-econômica e a possibilidade de acesso a crédito muito mais barata. Para esta outra especialista, consciência e planejamento são as palavras-chave da saúde financeira. As dicas valem para este começo de 2018, quando os gastos tendem a aumentar. Esses tipos de despesas, elas são fixas anuais e elas sempre vêm. Na verdade, nós temos que estar preparados porque elas sempre estão aí. Então, o interessante é fazer provenções. É saber que, como a gente vai ter essas despesas sempre no início do ano, ao longo do ano, nós temos que buscar, então, uma reserva para esse tipo de atitude, para esse tipo de dívida, e começar a agir de maneira correta nesse momento. Ok, mas em determinados momentos as pessoas não estão preparadas para isso. Ou seja, não fizeram uma reserva imediata. O que fazer, então? É necessário que, nesse primeiro aspecto, observe o que as pessoas já têm. O que eu já tenho, efetivamente? O que eu posso fazer para eu não me endividar ainda mais? Cortar alguns gastos, viver dentro do padrão da família e, a partir disso, criar, durante um ano, uma nova perspectiva de vida. Cortar alguns gastos. Então, vamos lá.